Olá minha família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo mal. O objetivo desse vídeo, meus amigos, é dar uma notícia maravilhosa a vocês. Mas antes eu quero que vocês vejam o comentário da nossa amiga Nayara Rodrigues. Seja sempre bem-vinda minha amiga Nayara, que Deus abençoe você e toda a sua família. Aproveitando o comentário da nossa amiga Nayara, eu quero dizer para vocês que quando este canal atingir os 100 mil inscritos, eu irei sortear essa linda orquídea e junto com essa orquídea eu vou sortear também vários brindes surpresas. E se todos vocês querem ganhar essa orquídea, comentem neste vídeo a hashtag eu quero essa orquídea. E eu deixarei um coraçãozinho em cada comentário, mostrando a vocês que eu visualizei o comentário de todos, tá certo? E atingindo os 100 mil inscritos, eu vou fazer uma live. E nesta live, eu irei fazer o sorteio ao vivo junto com todos vocês. Siga nas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontecer neste canal. Todos vocês que me acompanham no canal, sabem que eu tenho 4 mudas dessa orquídea aqui. Então eu vou deixar aqui o ganhador decida qual das mudinhas quer ganhar. Essa foi a que eu coloquei para o sorteio. Mas eu vou deixar que o ganhador decida qual mudinha quer ganhar, tá certo? Essa daqui vai ser a número 4. Aí eu vou colocar nas outras 3, número 1, número 2 e número 3. É o ganhador ou a ganhadora que vai decidir qual mudinha que quer, tá bom? Então meus amigos queridos, se vocês gostaram, não deixe de compartilhar esse vídeo. Mostre para seus amigos, peçam para ele compartilhar também. Se inscrever no canal, aqueles que não é inscrito. Não esqueçam de deixar seu like, tá certo? Nesse vídeo. Que Deus abençoe a todos. E o que ganhar, sejam muito felizes com essa aqui ou com qualquer uma das outras que o ganhador escolher. Então que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir. E aí E aí Obrigado.